Bora pra mais um banho, porque hoje é dia de dar banho em spitz com alopécia. Esse bonitinho aqui se chama Matias e ele é um lindo cachorrinho da rasta spitz alemão. O Matias desenvolveu uma doença chamada alopécia, que nada mais é que a queda de pelos, que vai acontecendo de uma forma gradual e geralmente é mais severa no tronco e nas partes posteriores da coxa. Esse bonitinho recebe tratamento e ele toma banho com xampus medicamentosos. Esses xampus são prescritos pelo médico veterinário e eles ajudam a tratar o problema através do banho. E isso é muito importante, pois os pelos são a camada natural de proteção da pele dos pets. Sem os pelos, o seu pet fica com a pele mais frágil e exposto a fatores externos. Logo depois do banho, com a pelagem ainda úmida, a gente espalha 10 borrifadas diretamente na pele dele. Lembrando que cada tratamento deve ser prescrito pelo médico veterinário. O banho do Matias deve seguir uma série de recomendações. Começando pela temperatura da água, que não pode ser quente, deve ser de morna para fria. Se utilizar algum pré-lavagem antes do xampu medicamentoso, este deve ser neutro. E na hora da secagem, o secador tem que estar de morno para frio. O banho demora mais, mas dessa forma vai ser mais seguro para que o Matias não volte para casa e comece a ter coceiras. O banho demora mais, mas dessa forma vai ser mais seguro para que o Matias não volte para casa e comece a ter coceiras. Obrigado.